Música Carlos do Brasil, Prefeitura de Porto Velho fazendo serviço de limpeza aqui no bairro Rosalina Cavalho, você é morador dessa localidade esse serviço estava precisando? Esse serviço estava precisando, principalmente de cascalho porque uma rua tem cascalho e outra não tem porque aqui não tem cascalho é porque tiraram e levaram para outro canto e não botaram mais está com mais de dois anos mas o nosso sofrimento aqui é grande grande demais a conta se o nosso governador, o nosso prefeito fosse fazer presença aqui, da moradia aqui ele via como é que está a nossa situação nós precisamos de apoio nós precisamos de levar a criança para a escola e não amassar como é que está e aí nós estamos nessa situação nós precisamos de uma orientação séria porque nós somos brasileiros nós pagamos nossos impostos, nós pagamos nossos direitos a nossa luz, nós pagamos afinal de contas, todos os nossos direitos nós fomos em dias o senhor falou, além da limpeza, eu gostaria que que novamente a prefeitura viesse jogar o cascalho novamente? jogar o cascalho não compensa, meu filho fazer a limpeza, não colocar o cascalho não compensa jamais porque aí vai ficar pior do que o que já está se não tiver o cascalhamento não adianta, não compensa é verdade esses são os momentos mais necessários são as limpezas porque a lama está prosta aí, para todo mundo ver todo mundo está vendo aqui a lama aqui, na nossa frente lá no lado, vai naquela rua ali que o senhor vê como é que está, está pior do que essa vai ali para trás que o senhor vê, está pior do que essa depois que finalizar esse serviço do jeito que o senhor quer aí fica bom fica bom, botão de cascalho nós estamos prontos para apoiar cada dia mais nós precisamos apoiar, mas também precisamos de apoio se nós não tivermos apoio, nós pagamos nossos direitos que a expansão não fica pior do que o que já está eu agradeço a oportunidade e espero que tenha uma boa administração nesse serviço você está assistindo programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira